E aí pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da parte 9 das coisas que você provavelmente não sabia no Red Dead 2. Nesse vídeo aqui eu tô trazendo várias curiosidades que foram amplamente requisitadas por vocês, como as cutscenes secretas saindo da prisão, o segredo do escultor suicida e muito mais. Então se tu curtiu esse vídeo, deixa teu like, se inscreve e considera tornar-se um membro. Nesse mês de dezembro, os membros do canal do IG estão concorrendo a minha mídia física pessoal do Red Dead Redemption 2 pra Xbox. Funciona em todos os Xbox One, Xbox One X, funciona no Series S e Series X. Então é um item bem interessante aí pra quem curte aqui no canal e quer receber uma coisa que tem muito significado aqui. Porque cara, essa mídia física foi a que eu utilizei pra gravar todos os vídeos aqui do canal. Então se tu ganhar, eu vou mandar ela autografada pra ti, com teu nome e tudo mais. E tu pode guardar aí com carinho, usar ela pra jogar e o que mais tu quiser. Lembrando, pra tornar-se um membro, basta clicar no botão azul aqui embaixo, ao lado do botão de se inscrever e pagar R$7,99. Olha o preço, cara, é ridículo. Dessa forma tu dá um apoio primordial aqui pro canal, cara, nesse momento que a gente tá sem patrocinador. Então era isso aí. Então sem mais delonga, bora pras coisas que você provavelmente não sabia no Red Dead 2. Então bora lá. Número 1, o impiedoso John Marston. Nós iremos começar esse vídeo com uma curiosidade bem interessante que pode ser encontrada na missão. Onde fazemos a limpa na mansão de Sherry Bell, na companhia de John Marston. Chegando lá, os habitantes ficarão hostis e começarão a se defender. Aí, naturalmente, a gente começa a meter chumbo em todo mundo. Entrando na mansão, nós encontramos um homem que, ao ver a situação, tenta atirar no Arthur. Mas por conta de muito azar, a arma dele acaba não funcionando e o jogador pode optar por poupá-lo não atirando. O curioso aqui tá o que acontece quando ele sai da mansão. Confiram aí. Bom, e como deu pra ver, o John não é tão bonzinho assim como o Arthur. Velho, eu dei muita risada quando descobri isso. Na moral, a Rockstar parece pensar em tudo quando tá desenvolvendo os seus jogos. Número 2, o chifre francês. No Red Dead 2, existe um local bem interessante que faz uma clara referência ao famoso Monte Rushmore. Onde importantes figuras da história americana foram esculpidas. No jogo, o monumento ainda está em construção. Embora o local já seja interessante por si só, ele também contém um mistério bem interessante. Embaixo dos andaimes, nós podemos encontrar um homem enforcado que claramente parece ter cometido suicídio. Ao atirar na corda e derrubá-lo, será possível pilhar o seu corpo para obter acesso a uma carta de despedida. Nela, ele revela ser o artista responsável pelo monumento e que, por conta das longas jornadas de trabalho, não vê sua esposa há um bom tempo. Nessas ausências, a sua esposa o traiu com um artista francês. Artista esse que o escultor define com uns adjetivos bem formosos. Com essa carta aí, todo mundo já fez a ligação direta desse caso com o super querido e agradável Charles Chattanei. Pintor não respeitador de casadas que o Arthur ajuda lá em Saint-Denis. Ele é um claro cafajeste que dorme com mulheres comprometidas. Tanto que, em uma dessas missões, nós o salvamos de um marido furioso. Ele saiu literalmente fugido de Saint-Denis por conta da repercussão das suas obras, que não eram convencionais pra época. Por conta disso, que a maioria das pessoas acredita que o Charles foi o homem que dormiu com a esposa do escultor, causando o suicídio do homem. Cara, eu acho essa possibilidade bem interessante, pois a maneira como o escultor define o artista francês na carta faz uma clara alusão à figura do Charles. Então isso pra mim meio que confirma que se trata da mesma pessoa. Mas e tu, cara, concorda com essa teoria? Deixa tua visão aí nos comentários. Essa curiosidade foi sugerida pelo inscrito Matheus Christian. Número 3. O Diário de Bulgray. Essa curiosidade é uma das minhas favoritas de todo jogo e é uma daquelas que demonstram o como que a Rockstar se empenha em coisas bem pequenas, da qual somente a minoria dos jogadores acabam vendo. Ela pode ser encontrada na missão A Rota Verdadeira do Amor Parte 1, onde conversamos com o Buu lá na propriedade dos Greys. No diálogo, ele pede que a gente leve uma carta e o bracelete para Penélope. Bracelete esse que a gente pode vender e causar uma cutscene secreta. Eu já falei sobre isso aí num outro episódio, então não deixa de conferir a playlist depois. Durante o diálogo, ele tá com um caderno na mão. Um caderno esse que infelizmente nós não conseguimos pegar pra ler. Mas uma forma de tentar fazer isso é utilizando o modo foto e levando a câmera até as páginas. E como dá pra ver aí, a escrita tá numa resolução bem baixa, o que torna bem difícil de ler juntamente com a escrita emendada do Buu. Mas o usuário do Reddit aí, esse grande salvador, nomeado como El Nadator, fez a gentileza aí de tentar transcrever as frases do livro. Pois como o inglês e a língua nativa dele, fica mais fácil de entender. Eu vou traduzir aí pra vocês. Abre aspas. Ó Penélope, você é minha sábia Penélope, e espero ser o seu corajoso odisseu. É como se minha troia estivesse a meros quilômetros de Ítaca. Mas o terreno no meio era tão invencível quanto qualquer vinho dos mares escuros. Eu ficaria feliz em sofrer naufrágeos e ilhas desertas para estar com você. Eu lutaria contra monstros caolhos, ou meus próprios primos grotescos, e revidaria contra mil pretendentes, se isso significasse que poderíamos nos beijar. Penélope, Penélope. Meu amor, minha vida. Minha casa, minha esposa. Cara, muito legal essa curiosidade aí. É uma daquelas que faz um verdadeiro mindblow na gente. Outro detalhe curioso do texto é que, logo ao lado, o Bill fez um desenho da Penélope de uma forma bem similar como o Arthur costuma fazer no seu diário. Pequena curiosidade aí, mas que pra mim adiciona muito riqueza aos detalhes do jogo. Número 4. Lockdown em Valentine. Essa curiosidade é referente a uma mecânica um tanto desconhecida do jogo, os Lockdowns, vulgo estado de defesa. Isso acontece numa cidade quando você comete diversos crimes hediondos por lá, assassinando pessoas e tudo mais. Com isso, a cidade vai ficar com um círculo vermelho em volta, sinalizando o estado de defesa. Isso também acontece duas vezes no modo história. A primeira quando Valentine fica em estado de defesa após a missão onde Cornwall causa todo aquele puteiro lá. E a segunda em Rhodes, no rolo que ocasionou na morte do xerife. Quando em estado de defesa, todos os comércios da cidade estarão fechados com uma música de fundo bem tenso. O salão de Valentine e os demais estabelecimentos também ficam trancados com estábuas nas portas e janelas, impedindo que você possa entrar. Outra diferença é a forma como as autoridades lhe tratam. Eles ficam fazendo rondas em grupo pela cidade procurando por você. Então se rolar deles te verem, um imenso tiroteio vai começar imediatamente. Mas isso acontece apenas com as autoridades, já que os moradores podem te ver tranquilamente. Uma cidade leva cerca de 350 minutos in-game para acabar. Então pra adiantar o processo aí, basta dormir um pouco e pagar as suas bounties. Dessa forma a cidade vai retornar para o estado normal sem muita demora. O mais bacana dessa curiosidade é a forma como a cidade se encontra nesse estado. Com o visual bem mais tenso, com tudo fechado e tudo mais. Essa aí é uma feature amplamente explicada pelo jogo. Mas eu fiquei bem surpreso, cara, com o número de pessoas que não sabiam disso. Então agora fica registrada aqui na série pra que todos possam saber. Essa curiosidade foi sugerida pelos inscritos Clay e Silas Castro. Número 5. O Irônico Destino do Agente Ross Essa próxima curiosidade é uma das minhas favoritas e foi sugerida pelo inscrito Rafael Loquin. Ela é sobre uma ligação direta do Red Dead 2 com os acontecimentos do primeiro jogo lançado em 2010. Todos lembram da situação que o Arthur conheceu o Milton e o Ross no Red Dead 2. Enquanto estava pescando com o pequeno Jack perto do acampamento do mirante Horseshoe. Essa é de longe uma das melhores cenas do jogo com a atuação do Roger Clark brilhando como nunca. Mas o curioso aqui não é isso, mas sim a ironia da situação. A primeira vez que o Jack viu o Ross na sua vida foi na beira de um lago com o Arthur no ano de 1899. E vocês sabem quando que foi a última? Foi também na beira de um lago, só que durante o epílogo do Red Dead 1 que se passa em 1914. Quando o Jack duela com um já aposentado agente Ross. Essa é uma daquelas referências e curiosidades que somente quem jogou o primeiro jogo percebe. E já respondendo os comentários de vocês que eu sei que vão existir aqui nesse vídeo. Sim pessoal, eu vou fazer uma série de Red Dead 1 aqui no canal. Só aguardem o término aí da série do Red Dead 2, beleza? Número 6. Cavalos são equinos. Agora nós iremos começar a falar de cutscenes secretas. Essa aqui foi sugerida pelo inscrito Arthur. Essa curiosidade é bem breve, mas é uma das mais legais que eu já vi. Ela pode ser encontrada na missão Bem-Aventurados, os Pacificadores. Onde o Dutch, Micah e Arthur partem para uma suposta reunião de trégua com o Colme O'Driscoll. O encontro claramente era uma cilada que acabou ocasionando no sequestro do Arthur. Nós somos mantidos em cárcere pelos O'Driscolls em um porão até que o Arthur consegue se soltar e fugir no seu cavalo. Durante a fuga o Arthur também acaba desmaiando, o que faz o cavalo levá-lo de volta para o acampamento. Para ver a cutscene secreta nós precisaremos fazer a mesma coisa, mas com um porém de não montar no cavalo durante a fuga. Para isso basta tu sair do porão normalmente e sair correndo a pé para qualquer direção. Aí no meio da corrida o Arthur vai acabar desmaiando, ocasionando essa cutscene aí. Come on boy, get me home. Cara, admite aí. Essa é ou não é uma das melhores cutscenes de todo o jogo? A maneira como que nós vemos o cavalo no ângulo de cima para baixo do Arthur é simplesmente hilária. Eu só queria entender como que o Arthur subiu no cavalo se ele estava desmaiado. Bom, pelo visto aí o Equino tem habilidades especiais e conseguiu colocar o Arthur no seu lombo com o poder do pensamento. Eu vou finalizar esse vídeo aqui atendendo ao pedido de diversos inscritos que nos comentários de todo santo vídeo me pediam para mostrar as cutscenes secretas do Arthur e do John saindo ou sendo libertados da prisão por outros membros da gangue. Essas cutscenes são um tanto raras de serem vistas, então eu mesmo cara nunca vi nenhuma durante as minhas jogatinas pois eu quase nunca era preso. Mas se tu quiser forçá-las aí no teu jogo, basta ir às localidades onde elas podem acontecer, como em Valentine, Rhodes ou Saint-Denis, preferencialmente nos capítulos onde a gangue está instalada nessas regiões. Daí com isso basta tu ficar sendo preso até que elas rolem. Então aproveitem aí todas as cutscenes que vão passar, totalmente legendadas, para que vocês possam curtir ao máximo. Então era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, grande abraço para vocês, curtam as cutscenes aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Em que caso, me desculpe, me desculpe, me desculpe. Você é um desculpe. Um desculpe. Estou muito cansado com isso. Eu amo você também, caramba. Desculpe. Só um pouco para ir para o fim, desculpe. Desculpe. Ei, amigo. Eu tenho um alimento para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Let's go. Gentlemen, I bring libation. You have been a very silly young man, Tacitus. When your uncle hears about this, there will be healthy pay in Newport. I'm real sorry, cousin. I must moderate my approach to wine. Oh, you must. Good day, gentlemen. Ah, God, wouldn't it have been easier just to shoot them? Come on, we should split up. Get out of here. You want some? Oh, you can't have it. Gentlemen. Oh, it's nice to see you, Arthur. Now you, please release my friend before anyone gets shot. Come on, Arthur. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hello, fellas. Hello, fellas.